Olá pessoal, estamos com mais um Três Minutos da Oncologia. Hoje nós estamos perto, celebrando o Dia Mundial do Câncer, que é um dia estabelecido, dia 4, dia 4 de fevereiro, que é um dia estabelecido pela União Internacional do Comato e o Câncer, exatamente para chamar atenção sobre a doença em todo o mundo. Nós vamos conversar hoje sobre a dor, dor em pacientes oncológicos. É uma coisa desagradável. Há mais de 30 anos a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que a dor seria um sintoma muito importante e que, na época já, sentir dor era desnecessário. Estamos no século 21 e a dor continua sendo um grande problema. E um grande problema por quê? Porque a dor é muito mais preconceituada entre as pessoas, os doentes, mas também entre os médicos e enfermeiros que, por desconhecerem os assuntos, tratam o assunto como algo, infelizmente, é assim mesmo e coitado e vamos ver se a gente consegue, não vamos usar morfina, não pode viciar e um monte de conceitos, mitos na realidade, que fazem com que as pessoas sofram desnecessariamente. Podemos falar isso no Brasil? Claro que sim. O que é pior, sabe, é que o mundo inteiro vive assim. Eu tenho aqui alguns dados importantes, não é? Embora morfina e outros opioides sejam avaliáveis, inclusive no Brasil, outros medicamentos também estão disponíveis, também no Brasil, e os pacientes continuam sendo subtratados ou maltratados. Olha, tenho dados importantes. nos Estados Unidos e na Europa, em 2014, portanto, há pouco tempo atrás, entre 56 a 82% de pacientes oncológicos com dor foram tratados de modo inadequado e continuaram sentindo dor. Somente um terço de todos os pacientes nessas condições receberam analgesia adequada para sua intensidade dolorosa. Gente, isso é um problema muito sério. Tão sério que agora, em novembro de 2018, a Sociedade Europeia de Oncologia Médica, a ESMO, publicou guias práticos, novamente, guias práticos para o tratamento da dor em oncologia para pacientes adultos. Acredite que isso seja verdade. Mais de 30 anos se passaram e nós continuamos emitindo guias para ensinar os médicos. O problema é sério, gente. 30% dos pacientes que não têm cura podem ter dor. 30%. Isso parece uma coisa pequena? A incidência prevista para 2020 é de mais de 15 milhões de casos novos no mundo. Em 2012, haviam 14 milhões de novos casos de câncer, com 8 milhões de óbitos. Portanto, a previsão é muito mais desagradável, com um milhão a mais de casos, o que deve significar algo em torno de 10 milhões de pessoas com dor sofrendo de modo desnecessário. Colegas oncologistas, colegas paliativistas, enfermeiros especializados em dor, mãos à obra, porque os nossos pacientes não podem, não devem e não precisam sentir dor. Até a semana próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto